Jogue no Maracanã! Parece um sonho jogar no palco de duas finais de Copa do Mundo, né? Mas na Copa Flá Brasil 2022, esse sonho se torna realidade e se transforma em uma experiência inesquecível. O evento vai acontecer entre os dias 19 e 22 de dezembro e todas as crianças entre 5 e 18 anos podem participar, mesmo que não façam parte das escolas de Flamengo. Vale lembrar que sócio, torcedor e alunos das escolas Flamengo possuem descontos exclusivos. Para mais informações, acesse escolaflamengo.com.br Fala, chefe! Tô sempre pronto, chefe. Tô cedo, acordo cedo. Sou do Remo. O que que tu quer? Buscar um atleta? Claro, um atleta do Mengão. E quem? Mineiro. Pô, mas em Minas não é longe. Aí... Ah, não. Ô, chefe, que não falou logo? Rafael Mineiro do basquete, do Flá Basquete. Claro que eu sei, pô, campeão do mundo, uma lenda. Tô tranquilo, sei quem é. Sei. Não sei se vai caber, que ele é 2 e 7, né? Que o bichinho é... Não, mas tá tudo bem. A gente dá o jeito. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar, chefe. Pode deixar. Pode deixar. Cheio de recomendação. Pode deixar. Pode deixar. Tá bom, chefe. Tá bom. Fica tranquilo. Já tô indo. Vai, manda o endereço aqui no zap. Eu sei. Dá pra pegar e levar pro treino. Deixa comigo. Deixa eu ir, chefe, que o deconte, o menino lá, o técnico, é baixinho, mas ele é bravo. Ele é bravo. É melhor não atrasar. Tá bom? Tá bom. Vou falar pra cada vez. Vamo buscar um atleta do Flá Basquete. Adoro. Vem com o Esmigo, menino. Campeão do mundo. Tratamento vive pra ele. Caramba, cadê o Esmigo, hein? Vou atrasar pro treino, hein? Tá demorando hoje. Dá uma carona aí, Esmigo. Calma aí, Brasil. Tá chegando. Calma, mandaram. Eu vim correndo. Eu vim correndo, vi. Tá na hora, tá certinho? Tá na hora. Tá tempo, deu tempo. Aquele menino, Gustavo, ele é pequenino. Mas ele é bravo. Eu tenho medo dele. Ele é bravo. Vambora. Caraca, será que vai caber, Vi? Fica à vontade, tá? Aí, ó. Lá vem o carro. Você é campeão do mundo e tem prioridade. Aí sim. Caraca. É espaçoso, hein? Deu? Deu? Deu. Se viaja no gol executivo, aí pior que isso. Vambora. Partiu, Gábia. Gábia? Olayá. Que isso, mano. Tudo pronto aí, jogador caro? Pronto. Bora. Glória a Deus. Que missão tem medo. Bateu a chave e pegou, rapaz. Quando a galera do basquete, eu morro de medo que eu sei que o menino Gustavinho, ele só é pequeno, porque ele é bravo. Eu vou em cima de você se você não chutar. Eu tô aí no Flamengo, tenho os 15 e eu nunca vi dar um sorriso. Ele dá um sorriso. Só quando foi campeão mundial lá, que você ganhou o mundial, ele deu um sorrisinho em Mona Lisa, assim, meio cantinho de boca, assim. É isso que eu ia falar. Só quando é campeão mesmo. Aí ele relaxa. É muito sério. Jesus! Mas me conta aí, mineiro. Primeiro, como é que você veio parar no basquete? Com esse tamanho? Tu já era assim? Tu já nasceu com 3 metros? Cara, eu nasci grande, sim, mas eu comecei jogando futebol. O importante é fazer o gol, meu irmão. Acho que toda paixão do brasileiro começa, né? Tenta o futebol primeiro. É, exatamente. Aí passei pelo judô, passei pelo karatê e fui praticando vários esportes, natação. E através do meu irmão, que foi jogar... Cara, esse meu irmão... Você é da onde? Eu sou de Uberaba. Uberaba! Da Uberaba! Aí tá explicado. Tem esse sotaque puxado ainda. É gostosinho demais, né? Meu irmão! Uai! Aí tu moleque lá, tu tiver que ficar muito a galera na tua mãe, tu vai jogar um... É, meu irmão começou a jogar o basquete... Meu irmão! E um dia eu fui assistir ele jogar o basquete e o técnico dele falou, pô, você é muito grande, você não quer tentar... Tu era já, teu irmão também era grande, mas tu era grandão também. Tu era mais novo ou mais velho? É, eu tinha ali 12 anos, eu sou um ano mais novo, mas eu já era maior que ele, já. Vamos lá! E aí o técnico nem deu escolha, falou, não, nem deu outra. Você vai ficar aqui, você vai jogar com a gente de todo jeito. Aí eu falei, não, beleza, vamos tentar. E lá fui eu tentar jogar com o tênis de futebol, não conhecia nada, não sabia nem regra de basquete. Sabe de nada, inocente! Mas, vou te falar, foi amor à primeira vista, assim. Tu gostou de cara, se sentiu bem? De cara, me senti bem, achei um esporte muito dinâmico. Não é aquele esporte parado, que você fica ali e às vezes você acionar, não, você tá participando o tempo todo, mesmo se você não está com a bola na mão. Cara, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu tenho certeza. Daí comecei a jogar e logo depois, em menos de seis meses, eu consegui um time em Sorocaba. Já se interessou por você, já foi virando profissional já o moleque. Minha mãe quis arrancar os cabelos, né? Falei, como é que eu vou deixar meu filho tão jovem sair de casa? Pô, às sete horas da manhã o cara indo pro treino, pô! Aí a gente fala, não, é... Tipo, sete horas da manhã, pô! Sete horas da manhã, pô! Sete horas da manhã. Fala com o menino do moleque, antes de marcar esse treino aí mais tarde um pouco. Mas fica na dúvida, não sei. É parte de pique, é muito puxado o basquete. É, é. Nós vamos pra academia, depois da academia, volta pra quadra. Aí tem uns que ficam até mais tarde, tem uns que voltam depois do almoço. E fora os que já estão cheios de solda, né? Os mais velhos, já cheios de batalha, de guerra e fazem a fisioterapia. É, exatamente. Já tá com marcas aí do tempo, vamos falar assim, né? Tem dor pra tudo quanto é lado, gelo o tempo todo. Caraca, e massagem! O Antonix lá, o massagista. O negão, o Antônio. É. Ele faz a massagem lá do Rema. Aí ele chega lá e fazia a massagizinha 10 minutos. Eu falei, o que que é isso? Ele fala, sai, sai, sai. Eu já tô há duas horas lá sacudindo olivinha, mineiro. Pelo amor de Deus. Então, é o que eu tô te falando, tá meio complicado. Mas aí tu já, pum, foi interior de São Paulo, já te levaram? Aí eu fui pro interior de São Paulo, joguei um ano em Sorocaba. Depois fui três anos pro Coque de Ribeirão Preto. Foi onde que eu tive o primeiro contato com o time adulto. Vi que realmente tinha uma vida ali, né? Porque até então era mais lazer mesmo, só curtição, tudo. E eu vi que era uma coisa profissional, que era um trabalho aquilo lá. E aí ficou um pouquinho mais sério. E ali com 16 pra 17 anos eu já comecei a ficar no banco do adulto, já comecei a... Já tinha salário, já tinha de custo, essas coisas? Já, já. Aí já pesava um pouco mais, já aumentava a cobrança, né? E aí comecei a rodar o estilo de São Paulo, São José dos Campos, Pinheiros, Limeira. Depois de Limeira, tive a oportunidade de vir pro Flamengo na primeira passagem minha. Foi em 2015? Foi. Aí, bum, já cheguei, pô, Marcelinho, Olivinha, Marquinhos, aquele time massa. Só fera, só fera! Já era referência no basquete? Já. Sempre foi assim, porra? Sempre foi? Já, já, sempre foi, né? Acho que desde quando o Marcelinho voltou, o Olivinha também voltou pro Flamengo aí, eles se juntaram aí, cara, ficou alto nível o tempo todo brigando pra campeonato, né? Agora, pô, esse negócio do Flamengo ter a pressão no basquete. Por que o time de vocês é tão bom, menino? Porque às vezes muda uma peça ou outra, mas vocês continuam ali nas cabeças. Cara, eu acho que isso é muito mérito também da comissão técnica que consegue sempre montar os times juntando as peças ideais. Eu acho que eles estudam bastante qual peça vão colocar com qual. Todo mundo que chega, eu acho que entra nesse sistema nosso e fica mais fácil quando você consegue manter a maioria dos jogadores, né? Tem a base já. Tem uma base criada ali. Tem aí o moleque lá, o novo. Tem a molecada nova, chega, vê um exemplo que são vocês, já cascudão lá. Pô, já rodou. Que você é galera aí. É família, pô. Mas tu também tem carreira na seleção. Tu tem o quê? Um Pan-Americano, Sul-Americano? Tem um Sul-Americano, tem um Pan-Americano. Tem o vice agora. Pan-Americano, avisa a galera aí. Com os Estados Unidos, com tudo, tem direito. Foi, exatamente. O maluco é brabo. Nosso técnico Gustavinho também. É o técnico da seleção. É o técnico da seleção agora. Aí facilita a vida quando já é o cara ali. Porque tu já conhece, não é um cara que você chega novo, diferente, um modão. Tu já treina com ele no clube. Isso. Facilita um pouco pra entender. Olha aí! Você é bandido! Olha lá ele, cara! Caralho! Esse é outro maluco. Esse aí também é cara do berço, bateu a cabeça. Ah, ele não é meu irmão, né cara? Não é normal não, cara. De esticar o bicho. Que bicho é grande, hein? Sangue bom. É isso que eu acho maneiro. Vocês são família mesmo. Também não tem como, né? Não tem como. Passa mais tempo com esses malucos aí. Ele é meu parceiro de quarto. Que lindo, amor! É um comboio, amor! Socorro, meu Deus! Falando do monstro aí, Olivinha. Você vê como a galera do vasquete é disciplinada. Nós estamos na hora certinha. Viu? Tá passando todo mundo aí. Ah! Ninguém quer dar amor, mano. Pode chegar atrás. Estou treinando todo mundo no trânsito. Que isso? Essa caixinha lá do atraso deve ser cara, hein? Essa caixinha ainda. Só nave também. Os caras estão bem, hein? Olha lá. Os caras estão bem. Porra, nós aqui de Fusquinha. Vou falar lá com o Vido pra dar um aumento. Porra, ele mesmo tá quebrado ali em Fusquinha. É verdade. É verdade. Por onde passa chama atenção. Mas pra vocês do basquete não dá, não. Esse carro não foi feito pra você. Olha o joelhão. Será? Será que... O teu joelho é um dos mais bonitos, cara? Que eu já vi aqui, hein? Que eu já vi um joelho cheio de solda, cheio de lacré, cheio de ponto. Que eu tá mais ou menos. O meu tá. O meu tá mais embaixo. Já operou isso aí? Graças a Deus, não. Sem nada demais agora. Rala um tanto o joelho, cara. O tempo todo se jogando na bola ali. Não, mas o importante é as catraca aí dentro. É, exatamente. Mas por dentro tá tudo, graças a Deus. Fechadinho, lacrado. Porque eu já vi cada joelho aqui do Faverani. Parece o Facstack. É. Todo cheio de rebob. Mas hoje em dia a tecnologia aí tá zoado. Você é medicina, né? Vai lá, bota um Durefox. Exatamente. É igual um maluco. Até pra se machucar tá mais difícil. Agora tem a fisioterapia maneira. Tem a fisioterapia, tem um preventivo, né, cara? Ele dizia tudo antes. Você fortalece antes. Se prepara pra não ocorrer algum tipo. Então, tudo mais fácil. Mineirinho, quieto, calma. Tu pretende aí jogar até que idade, mano? Porque eu sei que isso aí é um... Tu tá desde 12, 13? 13? Cento... Cento dos anos. Cara, acho que isso é um dilema da maioria dos atletas, vamos dizer assim, né? Você como atleta também sabe... Você não vai querer parar. Você tem cara que é olhuga, não. Não quero, cara. Não quero parar. Tu vai ficar com uma olivinha aí. Eu falei pra minha mulher assim, eu quero esgotar o máximo pra quando eu parar mesmo eu falar assim, não... Já para na cadeira de rodas. Tô bem, eu tô bem, não quero voltar, não preciso, tô bem, sabe? Gastar tudo, viver tudo. Viver tudo, cara. Porque... Você ouve muito falar dos outros atletas assim, que já pararam... Igual o Vitor Faverani que ficou quatro, cinco anos afastado e conseguiu voltar. Vem, cara. É essa união que a gente tem às vezes fora da quadra, as viagens, de estar junto, de conhecer a galera. E isso faz falta pra gente. Então... Eu não quero sentir esse... Esse baque na parada. Esse baque na parada. Eu quero ir tranquilo. Quero ir até o meu limite mesmo. Até porque tu já vivenciou muita coisa. Como é que é o passaporte? Já tudo carimbado. Vários passaportes. Já rodou muito. Já rodei bastante. Já foi pra um lugar bizarro assim, jogando basquete. Já. Eu, seleção sub-18, nós fomos pra Sérvia. Cara, foi um lugar legal, lindo. Nunca imaginou que iria pra um mar. Nunca, nunca. Ninguém tira férias com a esposa, eu vou pra Sérvia, não. Não. Só jogando mesmo. Só jogando pra conhecer isso. Já passei na França, já passei em muitos países. Então, conheço o mundo todo. E a chance de defender o Flamengo, sabe o que fica pra você? Já estão na história. Egito. Egito, é verdade. Campeão do Egito. Eu só tinha ouvido falar com o Tchan. Exatamente. Conhecer o Egito. Onde vai ser o Mundial esse ano? Já pensar positivo aqui pra ver se eu vou nesse bonde aí da Plata TV. Cara, o próximo ano ainda tá definindo ainda. Pensar num lugar legal, Fernando de Noronha. Não conheço. Noronha, de repente. Pode ser qualquer lugarzinho desse, né? Tranquilo. Um lugarzinho assim, família. Las Vegas. Um lugar, qualquer lugar tranquilo assim. Vegas, Vegas. Olha só isso. Tranquilo. Pega o bicho lá da Vitória, vai lá, gasta na maquininha. Já gasta ali. E o mineiro, quando tá de folga, rara. Quando o menino Gustavo Conte dá uma folguinha pra vocês. Não tá na seleção, não tá viajando, não tá concentrado. Não está treinando. Folga, que é rara. Aí o mineiro faz o quê? Eu gosto muito de pescar, mas até nós passamos ali agora. Eu, Faberani, Hetsheimer. Vai pro meio do mato. No interior, pescaria. Me ajuda, por favor. E aqui tem o clube ali, o Costa Brava. A gente desce ali nas pedras. Gosto de pescar, fica ali tranquilo. Churrasco, adoro um churrasco. Aqui você levanta um negócio calmo. Calmo, sim. Mas é uma loucura, gritaria. A vida é muito corrida. Muito corrida. Gosto muito da praia também. Vou bastante, mas vou bastante minto, né? Vou pouco por causa de falta de tempo e tudo. Então quando tem esse tempinho aí, eu gosto de... Na outra, né? Na outra, né? Eu prefiro até ir pescar. Vai pescar, fica ali com uma marinha. Fica ali que boa. Fale tranquilo. Pô, mineiro. Na moral, eu sou muito fã do basquete. Quando o cara fala basquete, eu vou correndo. Vocês são maravilhosos. Tô pensando até em trocar esse custo pra uma compra. Fala, comandade. Que aí eu posso botar três, quatro. Isso. Já dá pra fazer uma entrevista coletiva com a galera. Ô, 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 ô. Calma aí, irmão. Eu vou assistir maluco aí. Ô, ô, ô. Vem cá, cara. Porra. Chegar junto que ela vai pagar a caixinha sozinho, cara. Calma aí. Mentira, estamos na hora. Tem aí, tem aí. Pera aí que eu vou abrir a porta pra você. Pera aí, irmão. Você é campeão do mundo, tá maluco? Ó, serviço completo. Isso aqui é Flá TV, pô. Que isso? Nosso campeão? Que resenha, meu irmão. Que resenha. Esse treino podia ter sido no Ninho do Urubu, que a gente ficava mais meia hora aí na resenha. Pô, com certeza. Foi muito rápido aí. Prazer. Que honra estar com vocês aqui e andar nesse carro aqui. Eu vou te falar, hein, cara. Que isso. Ô, que conforto, cara. Deixa eu ver se não estragou minha suspensão nada aqui, não. Tá tudo direito. Ô, já aguentou dois pivôzão aí. Pô, você aqui aguenta tudo agora, hein? Caraca. Aí, amor. Obrigado, meu irmão. Bom treino aí, tá? Valeu. Faz meu filme lá. Não vai nem precisar falar com ele, né? Porque chegou no tempo. Não, tamo na hora, tamo na hora, pô. Foi suavão. E depois vamos ver se tem acordo mundial, que a galera quer ir também. Pô, com certeza. Mais uma vez, né? Valeu, valeu. Mineiro, tá entregue. Ô, Glória. Flá TV é mais Flamengo pra você. Flá TV é mais Flamengo pra você. Olha! Tchau! 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 Tchau!